Olá pessoal a Vax entrou para dentro da nuvem desenhou um dois três candles para dentro da nuvem agora ela volta a estressar a base da nuvem que cedeu um pouco tá nesse setor em que a base tá caindo ela volta a estressar a base e fez um pavio aqui que quase beijou a mediana do canal de keltner chegamos a fazer a mínima em 17.65 o pavio tá um pouquinho abaixo disso tá em 1750 é bem provável que agora que a nuvem de shimoku tá com a base cedendo a gente fica aqui é um pouco pesadinho formando tipo um pullback para depois voltar tenta voltar a desenhar um candle comprador para estressar aqui a aresta superior na extensão que segue ali em 22 23 dólares a nebulosidade avermelhada tá perdendo espessura rapidamente é normal essa movimentação a gente tava basicamente transitando por cima do canal agora a gente deu um beijinho aqui é ameaçou beijar a mediana nem chegou a bater 1750 fizemos a mínima em 17.65 e já já deve-se criar uma nebulosidade desverdeada que vai levar a vax é o teste ao estresse da aresta superior na extensão num patamar ali próximo de 23 dólares daqui a pouco eu volto com polkadot vou fazer xtz estelar xlm e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo grande abraço até daqui a pouco